Música O programa Fronteiras promove a troca de experiências em extensão rural entre a Universidade de La República, no Uruguai, e a Universidade Federal de Santa Maria. Eu converso agora com o professor José Marcos, que é também pró-reitor adjunto de extensão. Então, professor, explica um pouquinho para a gente o que é esse projeto Fronteiras. O programa Fronteiras é um programa estruturante que a pró-reitoria de extensão tem promovido, conjuntamente tendo como parceira prioritária a Universidade de La República, no Uruguai, que prevê ações na faixa de fronteira, 150 quilômetros do lado brasileiro e 150 quilômetros do lado uruguaio, numa faixa de mais de mil quilômetros, em ações diversas, que envolvem diagnósticos comunitários e ações com vistas a promover melhorias no âmbito do desenvolvimento rural e territorial dessas áreas de fronteiras. E, particularmente aqui, nesse âmbito do intercâmbio, que é uma das ações que o programa prevê, intercâmbios de experiências para que se conheçam ações, tanto no lado uruguaio, das ações que a Universidade de La República tem promovido, quanto projetos e ações de extensão no âmbito do lado brasileiro, que a UFSM tem promovido. Então, nesse sentido, é que nós estamos recebendo uma missão da Universidade de La República, junto com outros órgãos, que, no caso, estão sendo coordenados pela Universidade de La República, para vir, nessa missão, conhecer um projeto que está sendo desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, no qual é um projeto de extensão da UFSM, que se chama Projeto Articuladores de ATS, de Assistência Técnica, Ambiental e Social, que é um convênio entre a Universidade Federal de Santa Maria e o INCRA, que promove ações e articulações no âmbito de núcleos de operação para dar essas assistências técnicas, social e ambiental, em assentamentos de reforma agrária. E já pode ser visto algum tipo de experiência, assim, bem notável nesse sentido? Exatamente, essa atuação desse projeto de articuladores de ATS já vem atuando em várias regiões do Rio Grande do Sul, onde tem assentamentos, e é justamente essas experiências que o pessoal da UDELAR, nessa missão do UDELAR, veio conhecer, que estão dispersas nas áreas geográficas de assentamentos ao longo do Rio Grande do Sul. A proposta do programa Fronteira é promover o intercâmbio entre a UDELAR e a UFSM, e o objetivo deste é conhecer o projeto Articuladores da ATS. Eu estou aqui com o Alisson, que é um dos articuladores. Alisson, explica para a gente, então, o que é esse projeto. O projeto Articuladores da ATS é fruto de um convênio entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na sua superintendência do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal de Santa Maria, pela necessidade que o INCRA identificou de buscar uma assessoria, buscar um grupo que pudesse lhes auxiliar a articular diferentes experiências que estão acontecendo no Rio Grande do Sul nos processos de assessoria técnica. O Instituto, o INCRA, propicia assistência técnica para mais de 11 mil famílias no Rio Grande do Sul, em mais de 300 assentamentos, que estão organizados em grupos chamados núcleos operacionais. Cada núcleo desse, que são 18, possui uma equipe técnica, e se visualizava a necessidade de articular esses diferentes núcleos e trocar experiências também entre eles para que o programa de assistência técnica, o programa de ATS, assessoria técnica, social e ambiental, tivesse melhores resultados. E a Universidade Federal de Santa Maria ingressou nessa parceria através do convênio do projeto Articuladores de ATS, com a contratação de quatro técnicos para realizar este trabalho. Nesse meio campo, nesse processo, a universidade também sente a necessidade de buscar intercâmbios, de buscar conhecimentos em outros parceiros, entre eles a UDELAR. Em janeiro deste ano, o grupo de Articuladores de ATS foi ao Uruguai conhecer as experiências de extensão rural da Universidade de la República. E hoje nós estamos retornando, então, com um grupo de professores, estudantes e outras instituições do Uruguai para conhecer as experiências de extensão rural que temos aqui no Rio Grande do Sul. No caso, esta seria a missão, então? Isso. Foram constituídos quatro grupos que se direcionaram a quatro diferentes regiões do Estado. numa perspectiva de que pudéssemos ver o maior número de realidades e de experiências possível para o tempo que a gente tinha. E os quatro grupos, então, se direcionaram. Um deles para a região sul, para um assentamento que possui uma cooperativa de produção de sementes agroecológicas, numa perspectiva da discussão da agroecologia, que é um dos pilares do processo de extensão rural no Rio Grande do Sul. E também há um outro município, em Pedras Altas, onde conheceram uma experiência de produtores que fornecem alimentação escolar via a proposta da lei brasileira hoje de que uma parcela de 30%, no mínimo, da alimentação escolar de todas as escolas de ensino básico sejam provenientes da agricultura familiar. Essa é uma experiência que se julgava interessante de socializar com a missão da UDELAR. Um outro grupo se direcionou para a região da fronteira oeste e para a região das missões, visando conhecer uma experiência de criação bovina a pasto, em sistema de pastoreio rotativo racional voazã, e também, na região das missões, um assentamento que tem uma proximidade com uma área indígena e que desenvolve trabalhos em conjunto com essa comunidade. Um terceiro grupo visitou a região centro e norte do estado. Então, aqui, nas proximidades de Santa Maria e Tupanciretã, visitou uma cooperativa que trabalha com o recolhimento e o processamento de leite proveniente dos assentamentos de reforma agrária dessa região. E, na região de Chiapeta, visitou assentamentos que possuem associações de agricultores assentados que conseguem, por conta da associação, vender de forma melhor para eles a sua produção leiteira e possuem máquinas em conjunto. É um processo de cooperação que era importante conhecer. E um quarto grupo visitou também uma parcela da região norte, mais especificamente a região de Passo Fundo, onde existe uma organização também prestadora de assistência técnica que trabalha muito com agroecologia e tem mais de 20 anos de experiência em trabalhos com essa produção e desenvolve isso nos seus assentamentos. E, na região da Grande Porto Alegre, que seria, então, o último ponto desse roteiro, visitou um assentamento que trabalha com uma outra experiência de produção cooperada, em que vários agricultores assentados organizam a sua produção coletivamente, data de plantio, o que plantar, quando plantar, colheita, comercialização, e também fez uma visita ao INCRA, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, visando que a gente pudesse intercambiar também com a instituição que promove todo o processo de extensão rural. Com isso, se buscava, então, pegar todas as instituições que estão envolvidas. A cooperativa de técnicos ligados à reforma agrária, que responde por algumas dessas equipes, a Emater, do Rio Grande do Sul, que responde por algumas dessas equipes também, e o CETAP, o Centro de Tecnologias Alternativas e Populares, que possui uma equipe no Estado. Visando com isso, a gente ter um retrato, uma imagem mais plural da assistência técnica do Rio Grande do Sul e poder compartilhar isso com os companheiros da UDELAR. E foram eleitas todas as regiões, fizeram assessoria para todas as regiões, no caso. Mas como, então, foi delimitado o que seria essa cidade? Foi pela necessidade mesmo? Não, se dialogou bastante com o conjunto das equipes. Como a gente colocou, são 18 em diversos municípios, em mais de 300 assentamentos. E como já havíamos ido ao Uruguai em intercâmbio, e esse é um processo que vem se construindo, se identificou aquelas experiências que, a princípio, poderiam ser as mais interessantes para eles, para o DELAR. E, claro, agora teremos um processo de avaliação, vamos socializar essas experiências, como foram quatro grupos, então, alguns visitaram umas, alguns visitaram outras. É necessário que se troque informações sobre isso, para que daqui para frente se possa identificar quais são as experiências mais relevantes e quais são os temas em que nos necessitamos avançar mais. Eu estou aqui com a Milva, que é docente do Serviço Central de Extensão da UDELAR. E ela veio até o FSM para participar desse intercâmbio. Então, Milva, explica para a gente qual é a importância de participar desse intercâmbio e o que é esse intercâmbio. O intercâmbio possibilita o conhecimento de experiências em extensão rural que há em Uruguai e no Brasil. Particularmente, nossa vinculação foi com o grupo de articuladores de Ate, que eles trabalham em um convenio entre o INCRA e a UFSM. E, bom, isso foi possibilitado que o grupo de articuladores foram a Uruguai a conhecer as experiências que temos. Particularmente, nessa instância, se visitaram experiências que temos na zona de fronteira. Se visitou uma experiência que está no Valle do Lunarejo, no departamento de Rivera. E outra experiência que está no Vella União, no departamento de Artigas. E foi um processo muito enriquecedor. Hoje estamos nós, desde a Universidade da República, que também procurou a incorporação de outras instituições que têm atividades em extensão rural. Nesse sentido, a delegação que vem, está integrada por docentes da Universidade da República, do Serviço Central de Extensão, e por técnicos do Instituto Nacional de Colonização, técnicos do Ministério da Ganaderia, Agricultura e Pesca, e técnicos da Comissão Nacional de Fomento Rural. Creemos que estes intercâmbios possibilitam generar um maior processo de conhecimento e de discussão, tanto a nível da Universidade, como com as outras instituições que intervêm na extensão rural. O Nicolas também é docente do Serviço Central de Extensão da UDELAR. Então, Nicolas, explica para a gente, então, qual foi o teu interesse, ou o interesse da instituição, em participar desse projeto, e quais as impressões que tu teve? Bem, nós, no Serviço de Extensão e na UDELAR, temos o objetivo de trabalhar como instituição pública com a população de todo o país. E, nesse sentido, trabalhar com o área da fronteira implica um desafio particular, porque as realidades que há na fronteira não se compreendem somente mirando o que acontece de um lado da linha. Então, por isso, a necessidade de fazer parceria com as universidades brasileiras, para, trabalhando em conjunto, vendo as realidades que sucedem dos dois lados da fronteira, compreender melhor os processos, e cumprir com o nosso rol também de poder aportar desde a produção de conhecimento e desde a atenção rural a as realidades da zona da fronteira. As impressões nossas, as estamos evaluando neste momento, e vamos fazer um intercâmbio agora na tarde, mas, a nível geral, o que se pode ver é que há realidades muito diversas dentro do que nós estivemos recorrendo, que têm muitos pontos em comum com as situações que nós encontramos em Uruguai. Então, eu acho que foi muito productivo o intercâmbio para poder pensar, a partir dos problemas que encontramos, quais são as causas que explican essa diversidade de relações e que estratégias podemos tomar as instituições para atender essas realidades e essa diversidade.